Olá pessoas encantadas! Sejam mais uma vez bem-vindas ao canal Universo Mágico. O assunto de hoje é o formato da sobrancelha relacionado com a nossa personalidade. Eu demorei um pouquinho para fazer esse vídeo, apesar de já ter estudado sobre isso antes, há muito tempo atrás, porque eu quis dar mais uma aprofundada nesse assunto e eu fiz descobertas maravilhosas, bem legais mesmo. Eu não gosto de fazer nada assim superficial. Aqui é o canal Universo Mágico. Você nunca vai encontrar nada superficial ou igual dos outros ou copiado por aí. Não. Aqui você vai fazer descobertas e você vai adorar esse vídeo. Fique comigo. É depois da vinheta. O formato da sobrancelha tem o mesmo significado tanto para homens quanto para mulheres. Só que nos homens é um pouquinho mais difícil de identificar o formato da sobrancelha porque geralmente eles não tiram. Já a nossa é mais definida, mais delineada. Mas mesmo assim, eu dei uma ilustrada para que vocês, homens, no caso, possam identificar melhor o formato da sua sobrancelha. E além do formato da sobrancelha, nós vamos falar também sobre outros detalhes bem legais que revelam bastante sobre a personalidade de uma pessoa. Primeiro, vamos falar sobre a disposição dessas sobrancelhas. Preste atenção na figura. As sobrancelhas podem ser separadas, muito juntas, altas ou baixas. Pessoas com as sobrancelhas separadas geralmente têm a mente ampla, uma mente aberta, inventiva, criativa. É uma pessoa que está aberta para o mundo. No entanto, essas pessoas não gostam de lidar com burocracia, com detalhes, com papéis e acabam descuidando um pouco do seu lado financeiro. Pessoas com a sobrancelha muito próxima possuem uma mente crítica. Ela é uma pessoa muito focada e exigente. Ela é uma pessoa perfeccionista que acaba exigindo muito das outras pessoas e por isso ela tem sempre problemas de relacionamento. O desafio dessa pessoa é tentar se relacionar melhor com os outros e não criticar tanto, não ser tão sistemática. Sobrancelhas altas. Pessoas com sobrancelhas muito altas são pessoas geralmente refinadas, que têm bom gosto, no entanto, podem ser um pouco superficiais e parecerem um pouco arrogantes. Porque, na verdade, elas se sentem mesmo superiores às outras pessoas. Essas pessoas se preocupam muito com a aparência e em manter as aparências. São donas de uma memória surpreendente, no entanto, geralmente são vistos como pessoas arrogantes e que subestimam as outras pessoas. Sobrancelhas baixas. Pessoas com sobrancelhas baixas são pessoas impacientes, apressadas, porque elas possuem um pensamento muito rápido. Elas são daquele tipo de pessoa que até interrompe você, ou interrompe os outros quando você está falando, porque ela já sabe o que o outro vai dizer. Ela é muito impaciente, ela é rápida em tomar decisões e fazer as coisas. No entanto, elas são um pouco inseguras e não sabem lidar com as críticas. Vamos agora, então, falar sobre o formato das sobrancelhas. Eu vou deixar a imagem de cada formato na tela para que vocês possam analisar com bastante calma e identificar a sua sobrancelha. 1. Sobrancelhas semi-arredondadas Pessoas equilibradas, sociáveis e sem exageros. São pessoas que seguem as leis, respeitam os direitos dos outros, mas também sabem exigir os seus. Se importam com os valores morais. São discretas, mas também não deixam de realizar seus desejos, pensando no que os outros vão dizer. Geralmente, são calmas, bem-educadas, alegres, mas também podem se tornar explosivas caso se sintam desrespeitadas. 2. Sobrancelhas extra-longas Sobrancelhas longas indicam pessoas muito sentimentais, especialmente se são longas com as pontas voltadas para baixo. Essas pessoas choram com facilidade, são muito emotivas e se magoam facilmente. Por outro lado, são excelentes amigas e sempre prontas para ajudar aqueles que amam. Essas pessoas se magoam tão facilmente que muitas vezes aquele que causou a mágoa nem se dá conta que fez alguma coisa de errado para causar tanto sofrimento a ela. Muitas vezes essas pessoas passam noites inteiras chorando por motivos que para outras pessoas são considerados muito pequenos. 3. Sobrancelhas curtas As sobrancelhas curtas indicam praticidade, atenção aos detalhes, pressa e impaciência. Não tem muita paciência com as pessoas e pode se tornar um pouco estressada por esperar demais dos outros, porque a maioria das pessoas não estão no seu ritmo acelerado. Geralmente, exige muito de si próprio e dos demais. 4. Sobrancelhas grossas Pessoas de sobrancelhas grossas Pessoas de sobrancelhas grossas são pessoas mentalmente ativas, cheias de pensamentos e ideias. 5. Sobrancelhas grossas Se você tem sobrancelhas finas, você é um tanto delicado por natureza, tende a evitar conflitos, é um grande ouvinte e uma alma compassiva. Por outro lado, você também é uma pessoa muito reservada que ouve mais do que fala, não sabe expressar muito bem quando algo te incomoda. Isso o leva a remoer sentimentos sozinhos, a sofrer em silêncio e muitas vezes aguardar rancor das outras pessoas. 6. Sobrancelhas muito arqueadas Pessoas estudiosas, analíticas e focadas. As pessoas com sobrancelhas arqueadas tendem a ser sensíveis. Geralmente, as pessoas ajudam mal achando que se trata de uma pessoa arrogante ou egocêntrica. Mas, após conhecê-las, percebem que se tratam de pessoas simpáticas e de confiança. As pessoas com sobrancelhas muito arqueadas geralmente são pessoas responsáveis e que se importam muito com a família e têm uma tendência a serem protetoras. 7. Sobrancelhas angulosas. Líderes por natureza tendem a alcançar o respeito das pessoas só pelo olhar que já impõe respeito e autoridade, dinâmico, corajoso e capaz para tomar decisões rápidas. São pessoas justas, trabalhadoras, bravas e possuem a mente um pouco fechada. São teimosas e sempre acham que estão certos até que provem o contrário. 8. Sobrancelhas arredondadas. As sobrancelhas arredondadas são um sinal de bondade e atenção. Se esta é a sua forma de sobrancelha, você está sempre pronto para ajudar aqueles que precisam. Se alguém tem um problema, você está lá para ouvir, dá conselhos e ajuda. 9. Protetor por natureza Muito ligado à família e ao bem-estar dos entes queridos. Se preocupa com todos os detalhes, desde a saúde, conforto e alimentação. Devido a sua natureza amistosa, muitas vezes as pessoas abusam da sua boa vontade. E, por outro lado, você por estar querendo sempre o bem dos outros, acaba sendo um pouco exagerado, causando a impressão de ser invasivo. E as pessoas se sentem controladas, o que pode causar brigas e discussões familiares. 9. Sobrancelhas retas. As sobrancelhas retas indicam uma mentalidade analítica, pensador racional, do tipo que analisa os fatos sem deixar os sentimentos interferirem em seus julgamentos. Consideradas um pouco frias, não são do tipo que se iludem e não são muito imaginativas ou sonhadoras. As pessoas de sobrancelhas retas não são muito românticas, porém se apaixonam e amam também. Só que o seu modo de demonstrar afeto é pelas atitudes, e não por palavras e afagos. Essas pessoas não são muito de fazer demonstrações de carinho ou declarações de amor. No entanto, sempre estão prontas para ajudar as pessoas que amam naquilo que elas realmente precisam e que eles julgam certo e justo. 10. Sobrancelhas diagonais. Quanto mais íngreme é a inclinação das suas sobrancelhas, mais fortes as emoções e paixões dentro da sua alma. Você tende a causar uma impressão duradoura em todos que encontra. Você sabe o que quer da vida e está ansioso para encontrar o caminho mais rápido para o sucesso. Pessoas de sobrancelhas diagonais são pessoas futuristas, modernas e geralmente muito ligadas à moda e à tecnologia. 11. Sobrancelha gerencial. Fina no começo e mais espessa nas bordas externas. Essas pessoas são mentalmente organizadas e metódicas. Demoram para tomar iniciativa, mas quando tomam, exercem o que se propôs até o fim. Nunca desistem. Pessoas com essa sobrancelha são pessoas quietas, não gostam de falar de seus projetos e de si mesmo, mas geralmente surpreendem com suas criações e tarefas realizadas sempre superior ao esperado. Essas pessoas geralmente não gostam de serem criticadas e por isso sempre dão o melhor de si em tudo o que fazem. Esses são os tipos mais básicos de sobrancelhas. Existem outras sobrancelhas, mas geralmente elas se encaixam nesse mesmo modelinho. pode ter alguma diferença, alguma coisinha ali, outra aqui, que muda um pouquinho. Mas geralmente se encaixa nesse formato. Existe outro tipo de sobrancelha que eu não falei, que é a sobrancelha rebelde. Aquela sobrancelha que tem os pelinhos assim, um para cada lado, tudo bagunçado, espalhado, e a pessoa não consegue dominar essa sobrancelha. Então, isso indica que a pessoa é tão rebelde quanto a sua sobrancelha e que seus pensamentos não se encaixam nos padrões da sociedade atual e ela se sente sempre um pouco deslocada. Esses geralmente são pensadores, excêntricos, excelentes, filósofos, poetas e artistas. Eu acho muito interessante esse assunto porque as pessoas dizem assim, ah, mas isso tem a ver assim com a genética, puxou para o pai, puxou para a mãe, para a avó. acontece que nós todos nascemos basicão, a gente nasce todos iguais, tudo carequinha, a sobrancelha vai formando depois, mas eu acredito mais no que a gente exterioriza, a nossa capacidade de exteriorizar, a gente modela a nossa sobrancelha, a gente faz uma tatuagem no nosso corpo, faz uma maquiagem, então a gente é que vai se personalizar durante a vida de acordo com a nossa personalidade. Eu acho que isso é a construção da sua própria personalidade, do seu próprio caráter, daquilo que você quer exteriorizar para o mundo, que tem a ver com o que você é mesmo realmente dentro de si, então as pessoas às vezes condenam esse negócio, ah, não faz tatuagem, não usa maquiagem, isso é cada um, isso tem a ver com a personalidade de cada um, e cada um tem que se mostrar do jeito que quer, a gente não veio assim, prontinho, igual animalzinho, por exemplo, a gente vê a calopsita que já tem um ruginho, você vê um gatinho, malhadinho, a zebra, os animais, principalmente as aves, né gente, parece que foi desenhado, a gente não, a gente vem básico, liso, faça o que você quiser, demonstre sua personalidade, seja você mesmo, eu acho isso muito legal, por isso, seja você mesmo, se você quer fazer uma tatuagem, faz, se você quer cortar seu cabelo, você corta, se você quer raspar sua cabeça, você raspa, mas seja do jeito que você se sente bem, tá bom pessoal? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, se vocês gostaram, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, e venha fazer parte da nossa imandade, para fazer parte da imandade dos magos, basta ser membro do canal, no nível aprendiz ou neófito, você escolhe na hora, pode cancelar a qualquer momento que você quiser, e vai começar a receber aulas semanais que são bem legais, vídeo aulas, lives, e muito material legal, venha você também fazer parte da nossa imandade, beijo da bruxa, e até a próxima!